Vem aqui, onde é que nós podemos ir agora? Pega aqui logo, viu carrinho? Tem um doco aqui, tem um morro aqui, ó Não tá um voz fina aqui, ó Qualquer coisa brota aqui no morro geral, hein Parou aqui agora, ó Vai avisando aí Tira do carro aí, cara Ele vai procurar agonia aí Cuidado aí Brota aqui, brota geral Ah, não, mano Favela? É Ai, véi Não sabe o que quer, não? Se for o porta-caixe, ele tá com... Com encomenda do Michael Não, 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 é outra pessoa, brota aí Ó Tá aí Cara, fica difícil a gente ficar... Eu não cheio de policial, mas não tá em carro de policial Bela toda hora, hein, caralho Ah... Então deve ser alguém que tá... É... Faz um chamado aí pra polícia, coisa assim, não? Vou fazer, mas seria bom brotar aí também Porque eu não tô... Porque eu não tô tentando lembrar de... Eu tô tentando lembrar de... Tô chegando aí, ó... Tô chegando, eu adeço, tô chegando, um quilômetro Ah, eu já vou fazer, ó, revistando, ó... Eu tô indo isso uma tarde aqui, tô em um só e tô em dois Tô indo, tô indo Tô chegando Tama caminho, tama caminho Quem é que tá algemado? Já chega, já chuchando, já chega chuchando e tal Colocou o caminho de fora Por que ele tá algemado? Já vão chegar, voltaram pra descer o morro Tem a tesoura aqui pra cortar ela Tô com spray aqui, tô com spray Tô com... Vai aplicando spray nos dois, aplica o spray, vai, vai, vai Eu tô em desvantagem, por um vai dar a cabeçada Sobe direto Tá, não, se você der esse play dele, não, 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 não dá merda não Olha aí, rapaz Tá vendo ou não? Gostou? Olha a garra Aê, outra ali, a gente também precisa Precisa de camisa da Ehring, chefe? A gente tá vendendo camisa aqui, precisa de camisa da Ehring, chefe? Você veio resolver alguma coisa aqui, ó, Marina Rui Barbosa da Ehring A piques play dele Opa, bom saber Tô conversando aqui, tô conversando, não, não Tô conversando, não, não Tô conversando aqui, tô conversando, não, não Tô conversando, não, não Mandato? 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 Não, a gente pode ficar Como assim? Eu já vou chegar no local público, não tô entendendo Nesse moquinho, você é que precisa de mandato, meu querido? Olha na bolota do meu olho, você sabe com o que você tá falando Você tá falando com o maior corrupto dessa cidade Eu sou capaz de destruir a sua favela em poucos segundos, entendeu? Será mesmo? Agora eu vim tratar de negócio, quiser ouvir o que eu tenho pra falar Entendeu? É, pessoal, a gente veio aqui, entendeu? Entendeu? A gente veio trabalhar do jeito que chega aqui Vai querer fechar o arrego, e como é que vai ser? Fechar o arrego, contato de arma que tá chegando na cidade Coisa boa, viu, cara? Carregamento, passapando O policial da força trágica que vão vir trazer a coisa boa pra vocês aqui, ó Já dei a camiseta pro menino Entendeu? Sabendo o que? Não entendi Tá sabendo muito Mais que vocês Vai lá com o patrão lá Sabendo o que? Não sabendo mais que vocês, o que que tá pra chegar aqui na cidade? Pode falar Vai, Elen Casaroli Sapeca o taco na cabeça desse menino Pega a gema que cê tá, pega a gema Chegamos aí, cara Tô, tô de passar a pé que é um otário Ele já tirou a camisa do cara aí? Pelo jeito não tem conversa aqui, né? Também tô achando que não vai ter conversa Cuidado aí, cara Tô chegando aqui já Não, não, mas cês não quer ouvir? Cês não quer ouvir? Então vai fazer o quê? Fazer o quê? Cês não quer ouvir? Mas é o seguinte, é o seguinte Não vai ter conversa, a gente vai botar, viu? Toca esse cara aí, não, tá? Cê tá querendo, cê tá querendo render nossa Toca pra frente, amor Toca pra frente Cê tá querendo render nossa Cê tá querendo render nossa com essa merda aqui? Cê tá querendo render nossa com um spray de pimenta, meu irmão? É isso mesmo que você quer? Pode ser, pode ser, pode ser Cê tá querendo render nossa com spray de pimenta, seu vagabundo? Vambora, vambora, vambora daqui Vambora daqui Cê tá querendo render nossa com spray de pimenta? É isso que cê quer? Que sinto safado Pera da puta Não, falou que vai voltar Fica esperto, hein? Pode falar Pode, pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar pro morro Pera da puta, velho Pesado já? Falei cara Que era pra meter de pimenta nele antes Ele queria fazer negocio Eu queria fazer negocio Que maravilhoso Viu só amigo Queria fã nenhuma não Queria fã nenhuma não Queria fã nenhuma não Quem é Michael? Michael Tem um cara esperando aqui, Michael Hahahaha Só pela voz dá pra perceber que é um otário Babaca querendo fuder a gente É, eles sempre querem E esse nosso aqui Tem que comprar esse nosso aqui É da Jesse Da Jesse Que isso, Jesse Tá quase nosso, hein? Que isso, Jesse? Tá quase nosso, hein? Grandona, viu? Ó Tem alguém cozinhando aqui, ó Eu escutei ele falando que vai voltar Não sei se volta, entendeu? Eu vou voltar pra canela aqui Eu tô trazendo lanchinho E a perdação do QHG queriu Alguém tá precisando de compra Isso Alguém precisa de compra É, rapaz, tá todo mundo de boa Contenção aí na favela, rapaziada Contenção, tá? Qualquer coisa se voltar aí Tá vestido de quê? De polícia? Chama a PM Chama a PM Chama a Polícia de São, cara Polícia e Rosinha E... Leg preto com roda Tinha que saber o nome dele Tinha que saber o nome dele Ninguém puxou ideia, não? Se denunciar Denuncia ele Denuncia aí pra polícia Não, só denuncia pra polícia Eu acho que ele nem era polícia, na verdade, viu? Pode ir, é isso que eu tô dizendo É aí que eu vou chamar meu amor-mota Pera aí Minha vida Vou chamar ele Dá a visa pra ficar já ligado Tá Mandagem aí, ele passou por cima uma duas vezes de mim Passou por cima também de mim Eu ouvi um nome chamado Fred, cara Ah, já ouvi Alô? Bahia, Bahia, pelo amor de Deus Faz uma denuncia aí Bahia, a gente tá tendo a falar com a polícia no serviço Ninguém atende, tá indo disponível Mas Bahia, me ajuda Quem tá falando? Quem tá falando? Ellen Gazarone, porra, da penha Fala Ellen, fica difícil Eu não sei a voz de todo mundo não, Ellen Diga É isso, tava da cantada desse dia em mim Oh Fala comigo Chegou dois caras aqui Um deles tava com a... Com a calça preta e rosa E o outro vestido de policial Nunca vi esse cara na minha vida De policial Tanto que eu já... Aí, eu tô entrando agora, rapaziada Tô entrando aí na P1 aí Oh, tá entrando aqui de novo Corre aqui na P1 Vou trancar o carro, vou trancar o carro deles Voltaram, 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 voltaram O que que eu vou fazer? Eu sei lá quem é o doido aí Que eu vou subir em favela, nada Mulher de Deus, cê é maluco, é? Ah, então tá Eu vou vender Coloca o carro atravessado, hein? Aí alguém vai Aí alguém com certeza sobe Eu não vou subir em favela pra eu levar um tiro Não, que tiro? Só quem tira a polícia Que tem bala, que tem marma É nada, tá desinformada Cuidado, hein? As coisas tá mudando Cuidado, cuidado Com dois caras Entendeu? Liga pra civil, liga pra civil Não vem, vem qualquer coisa Eu não vou subir sozinho aí Com a guarnição Eu vou ver se eu entro em contato com alguém aqui Ó, te dá um beijo Te dá um beijo Vem, te dá um beijo Tô fora, tô fora Eu tenho uma mal na vida Eu vou me lascar aí Ah, sou só dois Cê traz mais quatro pessoas Pera aí, pera aí, só um segundo Só um segundo Que é isso aqui Porra, véi Não fica junto não, não fica junto não, pessoal Não fica junto não Dispensa aí Pega um carro aí, trava outra saída lá Voltando com bandagem Troca aquele carro aqui, rápido Já fui chamada pra polícia militar Exatamente 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 Coitado, coitado, coitado Entendeu? Olha, 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 olha Afasta, afasta dos carros, afasta dos carros Eu vou dar uma chichada nele Não, não, segura Segura Não, o presente é a informação que a gente tem pra lá Jess, tira seu carro de perto, Jess Por que que o outro aqui não desce também pra conversar? Desce aí, desce aí, Fred Desce aí Desce aí Cadê? Aquela ruiva ali Aquela ruiva que tava chegando Oh, Jess, saindo em você, Jess Vamos poder bater? Desce aí também, doutor Vamos conversar Desce aí também, doutor Qualquer coisa Cuidado 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 Ele pegou o carro dele, tá? Ele vai aprontar o gol aí Oh, já fiz a chamada Já pro polícia Já, já chamei Oh, faz atenção com esse uso da mão dele Digamos que a gente saiba as inflações das pistolas Talvez as coisas possam mudar, né? E aí, como é vai ser? Corre, 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 corre Eu falei pra correr, mano Eu falei pra correr Segura Aí, eu tô no carro, tá? Quero ir pra fora Já ir pra fora Tá indo, não tá indo Quero ir pra fora É, é só por responsabilidade que funciona Toml, palhaço Mexer com a pessoa errada Com ta família errada O Pra contar a história Ou melhor, sobrou 3 Traumatizados aí Chama, chama, chama Cadê o chamado? Cadê o chamado Cadê o chamado? Eu não saio daqui desse carro Dois fails Qual sai daqui desse carro Pode cercar o carro, pode cercar o carro Pega, 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 pega É, figura aí, fica no P2 Fica no P2, fica no P1 aí Fica no P1 aí Ah, você vai sair, agora você vai sair Eu entro aqui, peraí Ah, você vai sair, entra no P1, isso Pronto, não tem quando ele fugir Eu vou chamar a polícia aqui Você não é polícia? Você tá fardado de polícia, né, cara? Vamos ver Eu vim Peraí, eu vim Esse aí não vai trocar de roupa Tirar uma foto dele assim, ó Pronto, vamos esperar a polícia chegar agora Quero ver pra onde que ele vai Ele na polícia? Chegou a sua carroceria Chegou a sua Socorro, polícia Ah, não inventa Socorro, polícia Humilhando o barilho Opa, peraí Não deixe ele não, deixe ele não, deixe ele não Deixa ele não Olha a polícia Vai com o carro, olha que eu sou até comigo, polícia Vai deixar Deixa não Deixa a polícia, não, deixa o farinão Não, 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 não Porra da de rua Fora da de rua Fora da de rua, hein, que lindo das estradas Vou pegar o amigo dele Ele explodiu aqui Ele tá com o alvo, nem fudente Ela explodiu aqui Aqui explodiu, não tem outro carro Tira esse carro... Tira aqui na vila prudente Tira esse carro da fronteira Eu vou ler, arraia aula Pergunta aí se você vai querer o amigo dele de volta, vamos fazer uma negociação aqui. Vai querer ser o amiguinho de volta? Vai querer ser o amiguinho de volta? A gente está com ele? Você explodiu o pessoal nosso? A gente está com seu amiguinho. O que fizeram comigo? O que fizeram comigo? Eu estou todo acuado. Mota, Bahia, quem quer? Cidadão. Eu estou acuado, eu que fiz o chamado. Mentiroso, mentiroso. Estão humilhando o Dario, humilhando o morador de rua. Mentiroso, eu fiz dois chamados, eu que fiz dois chamados. Tem uma burra aqui, matou o geral aqui. Deixa isso aí não, mano. A polícia está quieta. Deixa isso aí. Não explodiu nada, eu estava conversando com ele. Eu fiz dois chamados. Não tem nada a ver comigo. Deixa eu me revistar. O senhor fez um chamado? Eu fiz, eles queriam me matar. Eu entrei no carro. Mentiroso, mentiroso. Cadê os policiais? Eu entrei no traseiro do carro para ninguém me chutar. Mentiroso. Vai nadando, acompanha eles lá. Pode ser embora? Sim, ele explodiu aqui, matou o geral dos meus amigos aqui da comunidade. Eu fiz dois chamados. Vai lá. Tem um carro, pega um carro. Alguém pega um carro. Não vai não, não vai não. Olha aí um vagabundo. Um vagabundo. É culpa deles isso que eles estão fazendo comigo. Diga. Cadê outro cara? Cadê outro cara? É esse aqui? Ninguém mexe ninguém, não mexe ninguém. Não mexe ninguém. Não, não estou mexendo não. Estou só identificando se é um amigo dele também. Se lascou também. Ele explodiu aqui moça. Explodiu até o amigo dele foi de ralo. Todas as unidades aí de força tática não quer ter agado uma... A gente é uma família. É bandido, ó. Vocês são bandido? Você fez comigo? Você fez comigo? Você fez comigo? Você fez comigo? Afasta filha. Tentativa de feminicídio, filho da mãe. Qual o seu nome é eu, polícia? Felipe Coronel Bonano, fala aí. Ô Bonano, seguinte. Esse rapaz chegou vestido de força tática falando que ele era da força trágica, correto? É, agora ele conseguiu trocar de roupa ali. Esse cara aí que está de vermelho chegou de força tática? Força tática, positivo. Junto com aquele outro de rosa que está agado ali. Jogou bomba ali no nosso estado. Segura esse indivíduo aí, de vermelho aí. Olha o indivíduo. É. Jogou uma bomba disfarçada de urso ali nos nossos carros. Explodiu, matou nossos moradores, tudo aqui da comunidade. Querendo fazer bagunça aqui, entendeu? Até o amigo dele foi junto. Olha lá, de rosa lá, ó. Meu companheiro. Tá, só pede que vocês fiquem afastados aí, tá? Não, tranquilo. Vamos afastar do local aqui, ficar, deixar os policial trabalhar aqui. Quantos me저b Achei puli isso daqui? Melortinha. Rapaz, tá com ele, tá? Tá bem, tá bem. Ô, a gente tinha que falar... Ô, a gente tinha que falar com o Bartolomeu, velho. Não, relaxe. Peraí, eu cobrei essa reportagem aqui, entendeu? Tá, certo aí. A gente vai levar... Tenta ligar pra ele. Tenta ligar pra ele. Mas eu não tenho grana pra pagar não É aqui dentro, aqui dentro Ah, dentro da Helena Vou subir aqui a escada aérea Alô? Bartolomeu, corre na favela da Penha aqui, vida prudente Houve um esplazão aqui Preciso me importar de sua, urgente Se não vão embora aqui Vamos mandar uma localização aí Fechou, mora aí A gente tira a foto desse policial deitado aqui, ó Moça, dá licença aqui pro gente, beleza? Tá Obrigado Ah, só pra avisar pra vocês que tá vindo um repórter pra cobrir a matéria aqui do ocorrido, tá bom? Tá vindo o quê? O repórter? 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 com 6 vocês Aí caso alguém chegar, é ele, tá bom? Positivo Pô, a cidadã me avisou aqui que tá vindo reportagem Então vamos ouvir isso logo, senhoras Deixa eu ver Ué, ele pede o Bartolomeu pra vim aqui pra dar uma bafada da situação pra ele não revistar com nós Já falei pra ele, já tá chegando Mandei a Locke e já falei com ele Como é que ele tá vindo Já avisei os policiais que quem chegar vai ser ele Opa, doutor Pra não meter bala neles, enfim Quem que é outro indivíduo que tava com ele aí? Ele foi aqui ó Ele foi aqui ó Ele foi aqui ó Esse moço aqui? É Ele tava com ele Ele tá chamando ele de Fred Se quiser perguntar pro pessoal dele brasileiro aí Eu não tenho nada a ver com isso, né? Ô China, sempre eu confusava, viu China? Ô comando Não, o China só tava conversando aqui Esse rapaz aqui de cabelo preto, ele tá liberado ou não? Tá liberado Pode mandar embora Liberado? Pode ir embora filho, pode ir embora Mas sai pela outra saída Pela outra saída lá Eu preciso pegar meu carro que tá aí Não Não, depois você pega carro Agora eu não tenho como Pode esperar então? Ô polícia, coloca o seu ferro aí O cara daí do morro é bandido, viu? É bandido Vocês vão deixar ele sair assim, de boa? Eu tô chamando um ambulante Ô moço Então ele soltou Ele soltou alguma coisa aqui? É isso? Ele soltou uma bomba Ele soltou uma bomba, cara Quase que eu não fui junto Então, mas ele não tem nada Pois ele soltou a única que ele tinha e correu E ele que fez o chamado da polícia? Vocês vão liberar eles assim? Não, a gente fez o chamado Então, mas ele que fez o chamado da polícia Ele é o substitutante Eu fiz dois chamados Eu fiz dois chamados depois Ele que fez Eu fiz dois chamados O segundo eu botei socorro O segundo Tem um cara atentando nossa favela aqui Eu coloquei isso, gente Não é possível que vocês não o viram Eu fiz dois chamados A gente vai fazer a averiguação então Vai deixar ele ir embora assim, gente Pra porta da frente Tem que ser preso, investigado Sei lá o que Cadê o temor? Segundo os moradores aqui Ele soltou uma bomba de gás aí Não, a bomba é inflamatória Dentro de um ursinho, sabe? Foi bomba, bomba, bomba mesmo? A bomba, explosivo Explodiu 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 Tá fechado, tá fechado isso Tá fechado Tá fechado Como é que um monte de gente morre assim Do nada, aleatoriamente? Tá bom, tá bom, senhora Eu vou ouvir aqui Por isso você me chama de Borívia e... Aí não tem morar japonês, né? É, japonês fica triste E aí Tchau